Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da machosfera. Você sabia que existe uma machosfera? Eu não sabia que existia uma machosfera, mas o Fantástico disse que existe. Segundo eles, esses grupos na internet que falam sobre Redpill, Migtal, Incel, e não sei o que lá, e coisa e tal, Direito dos Homens, esse pessoal é da machosfera, segundo diz o Fantástico lá, né? E fizeram uma reportagem, algumas coisas que eles falaram aqui, eu concordo, tá? Em determinado momento eles falam de um influenciador aí que ameaçou uma outra influenciadora, e ali a situação realmente é complicada, esse tipo de coisa, né? Agora, em outras posições eu não concordo tanto assim, né? Enfim, vamos dar uma olhada nessa reportagem, eu vou comentar um pouco o que eu acho sobre isso, né? Essa notícia foi sugerida por literalmente eu e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A matéria começa com algumas frases bem hipócritas que o pessoal usa por aí, né? Tipo, o propósito do homem está acima do propósito da mulher, que são frases que realmente são absurdas, não tem lógica nenhuma isso. Agora, nem todas as frases são assim completamente sem sentido, tem algumas frases que você entender num contexto adequado, não faz tanta diferença assim, né? Então, você tem aqui, com o passar do tempo, o valor sexual do homem aumenta, o da mulher diminui, é o que diz essa frase aqui de um influenciador de 800 mil seguidores, segundo diz o Globo, aqui não diz qual foi o influenciador, diz que só que é um influenciador muito grande nessa história toda aqui, né? E, olha, embora essa coisa seja uma controvérsia, ninguém tem uma opinião certa nisso daí, né? Porque, o que acontece? Valor é algo que não é intrínseco, né? Valor é algo que é atribuído a você por outras pessoas, não é algo intrínseco à sua pessoa. Então, o problema que eu vejo nessa frase aqui é que o pessoal fez uma leitura de o que eles querem dizer aqui é que o valor da mulher diminui com o tempo e o do homem aumenta com o tempo de forma intrínseca, pela mulher em si, pelo homem em si, e não é isso que essa frase diz. O que essa frase diz, na verdade, é que para uma mulher jovem é mais fácil ela conseguir relacionamentos de qualidade com rapazes bonitos e, enfim, ela tem um monte de interessados ali, e ao passo que para o homem com mais idade é mais fácil ele conseguir relacionamentos e coisa e tal. E, enfim, a impressão que eu tenho é que, nesse sentido, isso tem um grau de verdade, tá? Mas, veja, isso não quer dizer que é o valor da mulher, não é o valor em termos intrínsecos da mulher nesse caso, né? A pessoa é uma pessoa. Com o tempo, todos nós aprendemos, crescemos, melhoramos como pessoa. Nesse sentido de valor intrínseco, o valor de todos nós aumenta com o tempo, né? Mas, enfim, é uma frase que depende do contexto, de como você lê essa frase para isso daí, né? É lógico, na reportagem aqui, eles colocaram sempre o pior, o pior interpretação possível, né? Sexo é extremamente fácil e barato hoje em dia, graças ao feminismo. É outra frase que eu discordo. Sexo sempre foi muito barato, sempre foi uma coisa fácil de você conseguir. Em toda a história da humanidade, eles falam até que tem a profissão mais antiga da humanidade, é baratinho o sexo. Se você quer só sexo, é baratinho. Aqui no Rio de Janeiro tem um monte de casa de facilidades aí, termas e não sei o que lá. Você vai lá, tem uma tabelinha na porta, você vê o preço e coisa e tal, e acerta as coisas ali, é rapidinho. Se é sexo o que você quer. Relacionamento é outra história. Relacionamento é uma coisa muito mais complicada, porque o valor do relacionamento se estende ao longo do tempo, se leva em consideração uma série de outros fatores, aí já que você não tem relacionamento comprado, você pode até ter, tá? Em tese, você pode fazer um relacionamento de longo prazo baseado em dinheiro. Está cheio de casos aí, de pessoas que uma parte está no relacionamento pelo dinheiro, outra parte está porque, sei lá por quê. Mas o fato é que é mais complicado do que isso. Então, assim, eu discordo que o feminismo tenha tornado o sexo barato. O sexo sempre foi barato. Se tudo que você quer é sexo, isso sempre foi fácil de conseguir, nunca foi problema. E, acho que só tem isso daqui, né? Não sei se tinha mais alguma coisa muito crítica aqui. Enfim, botaram umas frases, assim, que geralmente chamam a atenção, né? Mas eu achei engraçado, porque aí depois a repórter aqui chamou umas pessoas para dar opinião, né? E aí as meninas, assim, nossa, que absurdo isso. Dá para ver que a menina está fazendo isso, porque a repórter quer que ela faça isso. Porque, vou combinar, né? Ok, essas frases, você pode entender elas como muito ruins, é verdade. Mas, meu amigo, qualquer pessoa que tenha passado meia hora na internet no último ano, viu essas frases umas 300 vezes. Então, assim, não é como se fosse Hum, meu Deus, é sério que tem gente que pensa isso? Não, porra, para com isso, né? O pessoal faz uma cara de espanto aqui. Não, mas que absurdo isso. Nossa, como pode alguém pensar esse tipo de coisa? Esse pessoal não tem internet. Essa é a única situação que eu imagino para esse pessoal ter ficado espantado desse jeito na hora de ler as frases. Porque, de novo, as frases são frases ruins, são frases que não parecem muito legais. É verdade, concordo, discordo da maior parte delas ali, como eu expliquei para vocês. Agora, daí achar isso, oh, meu Deus, que escândalo, não sei o que lá. Não, não acho. É uma opinião errada, está cheio de opinião errada por aí, né? Enfim, eles entrevistam algumas pessoas e daí eles entram no caso de um influenciador digital específico. Eu não conheço esse cara, não sei quem é, mas eles mostram ali no Fantástico e falam justamente que ele é um desses coaches de masculinidade, que ele dá dicas para homens e coisa e tal. E tem um monte desses por aí, realmente. E alguns deles eu acho legal de ouvir, não vejo problema nenhum, não. Algumas dicas são bacanas, algumas coisas que o pessoal fala é interessante, sim. Mas, realmente, eu concordo que é uma coisa meio limítrofe ali do machismo, né? Não quer dizer que tudo que eles digam ali é machista, mas repara que tem realmente alguma coisa que envolve essa percepção de que o homem seria superior à mulher por algum motivo, ou teria algum caminho predestinado para liderar o lar e coisa e tal. Enfim. Mas o grande problema disso é que parece que algumas feministas, algumas influencers feministas, resolveram pegar o conteúdo dele e fazer algumas sátiras, né? Fazer algumas piadas com o que o cara estava falando ali. E daí, ele teria mandado essa mensagem para uma delas, aliás, parece que mandou para mais de uma delas essa mensagem aqui, ó. Você tem 24 horas para retirar o seu conteúdo sobre mim, depois disso, processo ou bala, você escolhe. E aqui é o problema, né? Porque aí o cara sentiu, né? Para mandar uma mensagem dessa aqui, primeira coisa, não se deve fazer isso. Não se ameaça ninguém desse jeito, isso é um absurdo, não tem lógica nenhuma isso daí, né? E outra coisa, se alguém te ameaçar também, cara, nunca entre nesse jogo. Se alguém te ameaçar, a minha visão, vocês conhecem, sabem como é que eu atuo, eu vou lá e bloqueio a pessoa e nunca mais falo com a pessoa. Acabou. Qualquer ameaça. Não é ameaça de ameaçar de morte ou de processo, é ameaçar fazer alguma coisa. Esse tipo de gente não se brinca. Tomem cuidado. Quem ameaça uma vez, ameaça de novo. Então, ele fala que, ah, depois disso processo ou bala. Então, olha só, na ética libertária, você pode até entender que ele falou isso aqui com alguma liberalidade, não havia ameaça direta, imediata, real, né? Não há garantia de que ele realmente pudesse acabar com a vida dela, mas o fato é, na justiça brasileira, do ponto de vista da justiça brasileira, isso daqui claramente é uma ameaça. Ele está dizendo que vai mandar um processo ou vai mandar bala nela. Bala, o entendimento, o primeiro entendimento que você tem nisso daqui, que ele vai usar a violência. Ele até fez um vídeo falando que não, que ele queria dizer bala ali, que não, que eu vou mandar bala, vou criticar muito você na internet, coisa e tal, que não era no sentido de bala física. Mas, no mínimo, ele deixou dúbio nessa ameaça aqui e, nesse caso, não tem muito como salvar o que o cara fez. Foi realmente um problema isso daí. Outra dica que eu dou pra vocês aí, né? Nunca, jamais, ameace processar alguém se você pretende realmente processar essa pessoa. Por que que não se faz? Em nenhuma situação, não é só na internet, não é nada, em nenhuma situação. Vamos supor, você brigou com um empregado seu, brigou com um colega de trabalho seu, brigou com a sua ex-namorada, nunca fale pra ela ou pra eles ou pra quem quer que seja, eu vou te processar. Se você não parar de me atazanar, eu vou te processar. nunca fale isso. Por quê? Porque a pessoa pode pegar essa sua declaração de que você avisou que iria processar ela se acontecesse alguma coisa e aí, quando você processar ela, ela vai colocar isso como prova de que esse processo seu é um processo fajuto, que tudo que você quer é bater nela, é chantagear ela. Esse processo é uma punição sua por algo que ela, que você discordava dela. Então, é um processo frívolo. Depende do caso, evidentemente. Se o caso for realmente muito absurdo, isso não vai fazer diferença, mas isso pode fazer diferença. Pode acabar com qualquer chance que você tenha de ganhar o processo. Então, a ideia é essa. Patrão pra empregado, empregado pra patrão, qualquer situação, se você pretende processar a pessoa, nunca fale. Ah, eu vou processar você se você não fizer isso. Você quer processar? Vai lá e processa. Entra com o processo. A pessoa vai ficar sabendo, vai receber a intimação lá da justiça. Nunca fale que vai processar ou ameace processar. Principalmente, nunca fale, ou faça isso, ou então eu vou processar. Não tem essa. O que você pode fazer é contratar um advogado pra fazer uma petição extrajudicial avisando que, pedindo pra você fazer alguma coisa. Mas aí, é um negócio impessoal. É uma terceira parte. Você contratou um advogado e coisa e tal. e mesmo esses escritórios de advocacia que fazem essas petições extrajudiciais, eles nunca vão dizer assim, ou então a gente vai te processar. O que eles dizem, e a linguagem é importante aqui, eles falam assim, lembre-se que a pena para esse tipo de coisa pode ser uma indenização, pode ser não sei o que lá, pode ser não sei o que lá, pode ser não sei o que lá. Eles nunca falam assim, se você não fizer isso, eu vou te processar. porque justamente isso destrói a chance num processo. Então, o que ele fez aqui foi errado do ponto de vista, de todos os pontos de vista, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, de qualquer coisa. Esse tipo de coisa é um comportamento que, lógico, ia ser explorado pelo pessoal do lado de lá. Se ele estava dando coach de alguma coisa, ele está precisando de um coach, de um monte de coisa também nesses assuntos. Enfim, e daí parece que foi um caso de várias, teve vários casos desses que ele entrava em contato com as pessoas e ameaçava e não sei o que lá. Teve mais influenciadoras, teve outras influenciadoras que ele ameaçou também e parece que tudo era o mesmo caso. Ele fazia um programa e elas faziam um programa em cima do programa dele fazendo chacota dele e pronto. Amigo, chacota faz parte da vida. Deixa o pessoal falar. O que menos importa para a sua vida é o que as outras pessoas pensam de você. Eu sei que muita gente acha que isso é importante, mas isso não é importante no final das contas. Por quê? Porque as pessoas que já não gostam de você vão continuar não gostando de você, não vai mudar em nada no final das contas. A ética libertária serve como um guia nessa coisa que é impressionante, é um guia muito bom. Você não se importa com o que as pessoas dizem de você. Deixa para lá, deixa elas falarem. Isso daí é o de menos. Enfim, o pessoal abriu um inquérito na delegacia, evidentemente, tinha que fazer, foi uma ameaça aquilo ali. A delegada falou que ele está sendo processado, está sendo investigado por ameaça, por perseguição, que é um outro crime também, porque ele ficou mandando mensagens seguidas vezes depois para as influenciadoras. E também, ela falou mais uma terceira coisa, eu esqueci o que ela falou aqui, mas ela falou uns três crimes aqui que somados dariam uma pena de quatro anos e meio de cadeia. E daí, aí vem a parte da reportagem aqui em que ela certamente foi por questão política, ela fala assim, ah, porque misoginia não é crime e seria muito importante que misoginia fosse crime. Ou seja, eles já estão preparando o terreno para criar a lei da misoginia. Porque a verdade é a seguinte, a delegada com toda a devida vênia, ela sabe da posição do STF, tem uma súmula do STF que já deu entendimento que enquanto não houver um crime de misoginia definido no código penal, a misoginia é equiparada ao racismo. Então não tem jeito, já existe punição para quem é misógino. Ela sabe disso, ela é advogada, todo delegado é advogado também, ela sabe disso certamente. A questão toda é que eles montaram essa coisa toda aqui para quê? Para tentar forçar a aprovação de uma lei de misoginia. Estamos no mês das mulheres, né? Aliás, hoje é o dia das mulheres, dia 8 de março. Enfim, então elas estão querendo, o pessoal da Fantástico está querendo forçar a aprovação dessa lei de misoginia. e isso é que eu vejo o problema que eu falo para vocês, né? Não precisa, já tem punição, já tem punição para tudo, qualquer fala misógina já tem punição pelo STF. Então, aí depois eles entram nesse negócio de que na verdade que é muito perigoso, porque isso descamba para a violência contra a mulher e coisa e tal, e aí eu já discordo porque o que eu falo para vocês que é muito importante marcar esse negócio, na ética libertária você tem isso, discurso é uma coisa, ação é outra, o que você vai fazer é outra coisa completamente diferente. Então, no final das contas, discurso nunca leva à violência, a violência, ela acontece, o discurso é, na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, usada como justificativa para aquela violência, mas a violência, ela surge por si só. então é um erro achar que um discurso vai levar a um problema desse tipo, vai levar a uma violência desse tipo. E tipicamente o pessoal está fazendo isso daqui já com interesse de censurar, de criar lei para limitar a fala, então você percebe que tudo isso daqui já é nesse papo, nessa ideia. Aí eles disseram não que isso já tem um nome, machosfera, primeira vez que eu ouço falar esse nome aqui, se tem esse nome foi um nome que tem lá só lá uma Globo, eles inventaram agora esse nome aqui. Enfim, criticaram muito o cara e mostraram os outros caras que falaram que não, que o homem que critica a mulher é porque ele tem pinto pequeno, aquelas coisas, né, normal do pessoal falar. E a grande questão aqui, esse absurdo, segundo eles, e coisa e tal, porque temos que ter um crime de misoginia, eles estão abrindo caminho para os deputados votarem um crime de misoginia. Você pode ter certeza que a gente vai ouvir falar nos próximos dias aí desse crime de misoginia. e veja, é lógico que é um absurdo falar coisas preconceituosas contra mulheres, como eu já falei, isso já é punível hoje em dia, o STF já entende isso como criminoso hoje em dia, mas o fato é o seguinte, eu sou contrário a qualquer coisa de limitação de expressão. Por quê? Primeiro, pela ética libertária. Como eu falei para vocês, pela ética libertária, você não tem o direito de obrigar outras pessoas a falar só o que você quer. A autopropriedade garante o direito das pessoas de falar o que elas quiserem. E outra coisa que acontece nesse caso aqui também é o seguinte, é que é o melhor caminho para evitar esse tipo de problema. Ideias erradas você combate com mais ideias, não com menos ideias, não com menos fala. Você combate com mais fala. Você pode usar programas desse tipo aqui, não vejo problema nenhum, acho justo que eles estão fazendo, discordo apenas da ideia de que criar lei seja a solução de alguma coisa ou que calar a internet seja a solução de alguma coisa. Isso eu discordo veementemente, acho que não é por aí o caminho, até porque, vamos supor que eles passem essa lei e que proíbam grupos na internet que discutam esse assunto. Sabe o que vai acontecer? O pessoal vai para outros provedores cada vez mais obscuros, cada vez mais anônimos, cada vez mais difíceis de você saber que estão falando isso. As pessoas não vão deixar de falar isso por conta de uma lei. Essa é a natureza da internet. Então, eu discordo tanto do ponto de vista da ética libertária quanto do ponto de vista de uma solução utilitária para o caso, para esse tipo de questão. Repara, o problema que elas descrevem aqui já tem solução na lei atual. O cara está sendo processado, pode pegar a cadeia por isso, vai ser uma coisa complicada para ele isso daqui. Então, eu não vejo por que piorar essa situação. Essa agenda de calar as pessoas na internet é uma agenda da mídia tradicional socialista. Por quê? Porque ela está perdendo a audiência para esse tipo de coisa. Então, ela quer calar todo mundo. Se depender da Rede Globo, vocês podem ter certeza, não vai sobrar um canal na internet vivo. Vai por mim. Eles começaram com questão política, qualquer coisa política tem que bloquear. Depois vão começar com discussão de machismo, feminismo, tem que bloquear tudo. Daqui a pouco, eles vão dizer que não pode ter canal sobre mecânica porque você pode ensinar errado a pessoa mexendo o carro dela e daí ela pode ter um acidente. Então, seu canal sobre mecânica vai ter que ser fechado porque você causou um acidente da pessoa. Depois vão falar que canal de culinária é perigoso porque canal de culinária as pessoas ensinam o negócio. As pessoas acham que sabem fazer comida, podem fazer a comida errada, podem envenenar alguém sem querer. Então, canal de culinária tem que parar também. Depois vai ter que parar canal de moda porque pode estar copiando o copyright de outras pessoas. Meu amigo, se você deixar a mídia tradicional, eles vão calar a internet inteira. Por quê? Porque a internet é corrente deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela Tchau, tchau.